Galera, estou aqui para mais um vlog, tá? Como vocês me pediram para fazer uma espécie de daily vlog, eu vou tentar fazer, tá? Vamos lá. Bom, hoje é dia 10, tá? Eu acho que esse vídeo vai hoje ainda para o ar, tomara que dê tempo de upar. E seguinte, galera, hoje eu estava bem na correria aqui. Hoje eu fui... na verdade eu vou falar desde ontem, porque vocês não sabem o que ocorreu ontem, né? Eu fui aqui na chamada Casa do Cidadão aqui em Coimbra, que é um local, como se fosse um prédio, que tem várias coisas lá, onde você tira o seu número de identificação fiscal, onde você contrata luz, água, internet, telefone, gás. Aqui o gás não é de botijão, ele é um gás encanado, então eu fui lá, fiz tudo isso e agendei até para ligarem a luz do apartamento que eu mostrei para vocês lá no outro canal. Se eu não mostrei, eu vou mostrar, tá? E já agendei tudo. Na verdade, a luz vai demorar um pouco. A internet o pessoal já queria ligar, porém, não tem luz no apartamento. Então, não deu uma pena, né? Senão eu já teria me mudado para lá. A água hoje, o pessoal marcou de me encontrar lá. E eu fui lá, não apareceu ninguém, tá? Então, já me deram os canos aí nas águas. Na verdade, eles falaram das 9 às 4, entre esse horário a gente pode aparecer lá. Eu fui lá, fiquei um tempo de manhã, das 9 às 11, sei lá. E depois fiquei um tempão, até as 4 horas da tarde ninguém apareceu. Só se eles aparecerem no horário que eu não estava, que seria muito azar, né? Sei lá. Enfim, também conheci a Universidade de Coimbra, onde eu vou estudar. Lá tem uma escadaria, galera, imensa, imensa, imensa. E, querendo ou não, eu vou ter que fazer esse trajeto todos os dias. Vai ser tenso pra caramba, tá? Ah, inclusive eu vou botar aqui na tela agora. Pra vocês terem noção de como é essa escadaria. Cara, eu quase morri pra subir lá em cima. Enfim, tá, chega disso. Ahn, o que mais? Eu passei numa lojinha, galera, e comprei duas coisinhas aqui do Minecraft e tal. Isso aqui é um minifigure, tá? Eu tentei abrir, porém, galera, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele vem lacrado. Então, eu resolvi guardar pra fazer um unboxing. Que provavelmente vai sair no outro canal, tá? Então, olhem lá amanhã que vocês vão ver o que tem aqui dentro. E aqui também, galera, ó. Comprei essa paradinha que é um chaveiro, tá? Ahn, isso daqui, no Brasil, custa cerca de, sei lá, 25 a 30 reais por aí, pelo que eu sei. E aqui eu paguei, acho que 3 ou 4 euros, pra vocês terem uma noção de valor. Isso daqui não, não sei, né? Deve ser bem pequenininho, mas esse daqui já é mais interessante. Depois eu vou abrir. Ahn, daí eu fiquei de tarde lá hoje e gravei um vídeo lá pra mostrar o apartamento pra vocês. Mas, ahn, o que mais? Enquanto eu tava lá, eu acabei dormindo lá. Pra vocês terem uma ideia de tão cansado que eu tava de subir, descer a escada, foi tenso. Ahn, da universidade eu já falei, aquela escadaria enorme. E é isso, galera. Agora eu tô no aguardo do pessoal ligar energia, água, que é o principal, né? E a internet. Quando isso acontecer, eu já vou me mudar pra lá. Já vou ter uma liberdade a mais lá, com internet melhor, fibra ótica e tal. Aqui no hotel tá meio limitado, porque a internet aqui oscila muito, cai demais e é muito lento às vezes, né? Bom, pessoal, mas é isso. Vídeo de 3 minutos só pra contar essas novidades aí pra vocês. Eu tô com a janela aberta aqui pra pegar a iluminação, mas mesmo assim não pega. E é isso aí, galera. A gente se vê na próxima, beleza? Então é isso. Um grande abraço e fui! Tchau, tchau, tchau.